Hidráulico, é hidráulico Ah, o que? Os braços é hidráulico aqui, ó Põe assim pro meio do mato, eu fui chegando distanciando, o som tava aumentando, eu tô aqui, oi Credo, eu distanciando, o trem aumentando O chão, chão, trocadoso vai te botar Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou, vai lá e para Me mande dar Puziada, vai caer o diluvio, meu irmão Lul, uma ventania Essa van não fecha o vídeo direito não, mano Acabei de colocar umas paletas novas aqui nessa van, Puziada Tô aqui na van da minha mãe, tá ligado Resolvendo uns negócios Vamos subir lá com os meninos de Giovanna na Best Valencia Vai colocar um som nessa van aqui, um DVD E eu comprei fonsetão, um aparelho que toca CD, YouTube, essas coisas Eu vou lá trocar com ele E ver se vai dar certo de montar um DVD ali Mas ó As vezes eu nem costumo gravar pra vocês Essa rotina meio doida minha Vou começar a gravar um vídeo de vlog mais top aí pra vocês Já começou o chubiscar Tá trocando ali ó Já trocou de um lado Agora tá trocando o outro ali Sabe rapaziada começando mais um videozão Juntamente com vocês Bom, tô aqui pra trazer mais um vídeo top pro canal Mais um vídeo com vocês Bom, comecei meio na aleatoriedade Na rua Bom, tava resolvendo alguns negócios ali da van rapaziada Pra minha mãe Negócio de paleta Porque época de chuva né Mano, mas acabou de sair do enxurrada Que vocês não tão entendendo Fih, chuva pra danar Filmei lá pro Instagram Postei tudo lá Cara, o povo ficou bobo de ver Mas bom, é o seguinte Tamo descendo ali pro André Agora galera E o Corceira tá parado Já faz no mínimo aí 2 a 3 dias Que paradinho Mano Hoje Eu não vou mentir pra vocês Só dei uma seguidinha nele rapidinho Mas voltei Nem senti o cosco ali Mano E ele vai continuar parado Rapaziada Parceiro meu Juninho Já tá chegando aí Mano Aquele que tem a saída do G6 Branca Pra não descer lá pro André Que hoje já vai aprontar uma Que eu vou mostrar tudo pra vocês Que que a gente vai fazer E explicar certo O intuito desse vídeo Fechou? Explicar muita coisinha aí pra vocês E tomara que vocês gostem desse conteúdo Logo de início E bora que bora Mais um videozão E bom Essa semana eu já quero gravar uns videozinhos massa Pra caramba Já tô até marcando com os parceirão meu Mas o problema Que nem eu falei pra vocês O tempo Nossa Influencia demais Eu gravar meus vídeos Como o vídeo é na rua É vlog É vlog É essa rotina doida E a gente precisa da reação das pessoas Ou até mesmo Do dia limpo Pra gente mexer com som Isso fluencia muito o tempo Então Vamos pegar um dia bem top Pra gente gravar vários vídeos Nessa semana aí Se essa semana não for chover Né velho Não for atrapalhar o pai Vai dar certo de gravar vários vídeos top aí pra vocês Durante a semana que vem Fechou? Tô adiantando bastante coisa Adiantando bastante vídeo Tava editando vídeo agora no PC Véi Ou Pensa num vídeo canseira te fazer Mano Tô gravando vídeo Fazendo vídeo por mais de 20 minutos aí Cada vídeo Vocês gostam pra caramba E vocês sempre me falam isso E eu tô tentando sempre postar o máximo de vídeo possível Com prolongamento bem grande Sem enrolação Esse que é o mais importante Não adianta eu ficar falando Enchendo linguiça aqui pra vocês Meia hora Se vocês não vão gostar do vídeo Né Então Vamo que vamo Pra mais esse vídeozão Chegando lá Eu filmo ele lá pra vocês Fechou? Não Sai daí André Vai chegar no meu vídeo aqui pra você ver Ai Tô Mano Não Bom rapaziada Chegamos aqui na Na Bendita casa do André Né E aí meu filho Vai pôr a mão na branquela Vai Ó tanto que o bichinho é doido Rapaziada O Juninho Foi lá em casa hoje Entendeu Rapaziada O rapaz O rapaz não queria Tava Tava Eu já tinha acostumado com os graves Né Porque depois de um termo A gente costuma com o grave do carro Né E foi Foi meio ignorante Colocou o power rock de 800 Nossa de 800 De 800 Não Você precisa de ver rapaziada Olha aí galera Quem lembra dela aí no canal Mano Paredãozão e tudo mais Olha aí quem sobrou nós E aí Hidráloca Hidráloca Olha aqui os braços é hidráloca Aqui ó Tá toradinho É por isso aí Vai vendo É bem que você falou Não tem tamanho mesmo não Tá outro aí Baitão Foi mal Isso aí moleque É normal Tanto som que você tem ideia Deixa eu ver se pessoalmente não Olha aí galera Olha aí Errou mesmo o encanamento É encanamento aqui ó Deixa o meu encanamento Aí Não A caixa é bem pequena Dos power rocks De 800 Tava com Até os páginas ficavam pequenos né Tipo A caixa querendo ou não é menor Pra ver qual vai ser o procedimento aqui né Liga lá um pouquinho lá Pra nós ver Como é que tá o grave Não Não fica essa voz Pelo amor de Deus Senão vai ser expulso aqui Nem grita Não grita não Grita não Rapaz O Dick não é O Dick não é colocou lá Foi assim pro meio do mato Eu fui chegando distanciando E o som tava aumentando Eu tô aqui Olha aí Credo Eu distanciando O trio aumentando Vamos ver rapaziada Como é que tá tocado Da bicha aí Vamos ver se não alonga Esse duto aí É Pra dar uma Pra dar uma melhorada Nesse bass aí dele Rapaziada O que é que eu vou ter que ver... Eu vou ter que ver... É Eu vou ter que ver... Eu vou ter que ver... Se inscreva no canal. 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 E... E... Se inscreva no canal. E... 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 E...